Oh, por que você começou a cuidar muito do corpo? Ah, porque eu era só vara de apanhar mamão, mano. Você era magrela, hein, mano? Só cabeça, né? Era muito magro, mano. Isso é louco. Mas eu vou falar pra você, na época que eu entrei na academia, que eu comecei a ver resultados, eu falei, não param mais, mano. Não param mais. Que resultado que você viu? Não só a aparência, né, mano? Fisicamente, ter mais fôlego, pá, fazer show, enfim. Ajuda, porque assim, eu já... Eu jogo bola. Vou pra praia, nado, o tempo também eu tô começando a surfar. Aí eu andei de skate, aí tipo, então sempre a minha respiração foi um pouco mais privilegiada, né? Eu nunca fiquei só aceitado na cadeira aí. Então eu fiquei... Minha respiração é ótima. Se a galera ouvir, na moral, quando fica quieto... O bigão parece um bulldog, viado. Eu sou um pug. Então eu fiquei quando eu comecei a fazer academia, eu queria ganhar peso, só que aí eu comecei a treinar, treinar, mano. E eu não... Mano, vocês estão vendo aqui, hoje eu tô magrinho, né? Vocês veem se eu... Eu tinha 26, 27 de braço, mano. Fechava o dedo assim, ó. O dia não fecha mais. Caralho, 26 de braço, mano. Horrível, horrível. Aí eu comecei a ter uma evolução na academia. Querendo ou não, a autoestima começa a ficar mais da hora, porque você começa a treinar. As roupas ficam mais da hora. Ativa também as células, né, mano? As células começam a trabalhar mais, em produzir mais, né? Porque você tá ali com o seu corpo... A milhão. ...plementando. Então você, no automático, você... O coração começa a bombear mais o sangue e tal. Então, tipo, tem uns estudos que comprovam isso. Então eu comecei a, tipo, querendo ou não, a ver que na parte do físico, tava muito bom. E na parte psicológica, tava da hora, porque eu já tava começando a ter mais autoestima pra fazer outras coisas. Já tava, já não tava, tipo, assim, ah, vou só fazer academia. Não. Já fazia academia, jogava uma bola. Só que o meu, o meu problema, o que me, tipo, limita, assim, é que eu sou ectomorfo. Então eu... O que que é isso? Ectomorfo é um... Já ouvi muita gente falar disso. Ectomorfo é o que classifica o seu corpo. O seu biotipo, né? O seu biotipo, né? É, então eu sou isso, porque eu catabolizo muito fácil. Eu posso comer, 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 que eu engordo. Então eu tenho que eu... Ajuda, ajuda. Caga no tanque. Pra mim, ele caga no tanque. Então eu digo assim, isso é bom, ajuda. Ajuda. Ajuda é bom, mas pra grande massa você tem que comer muito mais, não. Pra vocês já é mais fácil vocês ganharem a massa. Se vocês começam a treinar, seca e começam a treinar e começam a se alimentar certinho, já dá um... É. Tá ligado? Pra mim já é... Tá ligado? Você ganha peso, então... Só a tendência é ser magrelo, né? A tendência é ser magrelo, tá ligado? Então pra mim já é mais difícil. Então eu comecei a me alimentar bem e tal. Comecei a querer, tipo, saber de umas paradinhas. Como que usar? Tá, pá. Aí eu fiz o teste em uma semana. Deck dura, mano. Cê é louco. Comecei a sentir minha voz engraçada. Falei, mano, vou perder minha voz. Já era, mano. Costumei tudo de trabalho. É assim, mano. É, porque eu não conseguia fazer falsete, tipo... Não tava, tava fazendo... Não. Aí dá desespero. Dá desespero. O que acontece? Porque começa a vascularizar muito o corpo. Aí isso começa a vascularizar. As pregas vocais, elas vibram. Se ela engrossa e fica mais rígida, ela vibra menos. Vibra menos, desce a tonalidade do que você canta. Então a sua voz fica mais grata. Pode ver que a voz dos caras, assim, é grata, mano. Tá ligado? Porque os caras, eles têm a prega vocal mais rígida. Vibram menos. Entendeu? Então, tipo, eu tava com medo da minha hipertrofiar e ficar mais grossa. Aí eu parei o uso. Parei no último minuto, assim. Então não deu tempo dela hipertrofiar. Caralho, vendo? Graças a Deus, porque eu tô falando aqui, ela tá, tipo, meio que trabalhando aqui. Por isso que nós ficamos bebendo água e tal. E é músculo também, do mesmo jeito. Então foi a época que eu falei, pô, dá uma parada aqui já, porque senão... Aí eu tentei sublingual, tentei testigelo, tentei várias outras paradas, mas sempre, mano. Sempre eu sentia que dava, ia começar a fazer, para, para, né? Aí eu comecei só na alimentação, mano. Só alimentação, regrado. Aí comecei a comer certinho um tempo. Aí... Tacava foda-se, porque eu não consigo, mano. Aí... Agora você tá foda-se? Tô. Tô nem indo pra academia. Esses dias aí eu fui pra praia com o meu pessoal, com a minha família, mano. Te entendo. O Rigão tá foda-se desde quando você nasceu, né? Me vi, fumei. Teu uns... Mano? Tá foda-se desde quando... Ah, eu não nego um hambúrguer, tem uns 23 anos. Quer gordo? Óbvio. Mas você não acabou de comer? Ah, o que que tem? Não é quero. Mas você não esculacha? Você come de leve? Eu como tudo, fio. Eu como tudo, velho. Mas tipo assim... Eu não posso ficar sem comer. Se ficar sem comer, mano, eu sinto que eu tô virando esmigo, mano. Atrofiando. Mas ó, o Júlio. O Júlio, mano. O Júlio, mano. Ele tá malhando, mas eu vi que, tipo... Mano, é uma merda, assim, querer emagrecer. Mano, esforço do caralho. Mas eu vejo uma pessoa que tem que comer. Ele tinha que comer uma quantidade. Ele não aguentava, fio. Acaba empurrando comida. É horrível, né? É horrível. Você passou por isso? Magrelo, forçando o bagulho. Não, não, não. Já passei por isso, mano. É foda, mano. Que você, tipo assim, você não quer... Duas em duas horas, ou três em três horas, você tem que comer. Aí você, tipo, come o primeiro dia de boa. Segundo dia, tranquilo. Primeira semana, tranquilo. Segunda semana, você não aguenta mais, mano. A mesma comida. Batata. Por mais que varia. Frango, açaí. Por mais que varia, você vai comendo um negócio e vai falar... Mano, cadê meu hambúrguer? Cadê meu pão com requeijão? Não, mas eu vi ele empurrando a comida. Ele já satisfeito. Ele, tipo, mano, eu preciso comer essa quantidade. Senão eu não vou crescer. Eu falei, cara, que bagulho de doido. Eu vejo assim, tipo, quando eu comecei a ganhar... Eu cheguei a 86. Hoje eu tô com 79, mas eu cheguei a 86. Eu tô com 80 quando eu dou uma treinada e dou uma alimentada. Mas eu cheguei a 86. Aí como foi o que eu fiz? Isso aí é um conselho pro zectomorfo. Fazer as quatro alimentações do dia e dentro das alimentações jogar um... Depois da alimentação jogar um eizinho, mano. Porque aí você, querendo ou não, consegue bater o pico de calorias, né? No fim do dia. Então, tipo, eu ganhei peso assim. Ganhei peso assim, começando mais... Mas antes você tinha quantos quilos? Oxe, eu acho que eu... Ó, comecei eu tinha uns... 60 quilos? 60, 63. Cara, é muito magro, mano. Magro, mano. Magro, mano. Era magro. Mas você fazia acompanhamento com, tipo, uns profissionais pica? Fiz, mano. Fiz acompanhamento pra caramba e, tipo... Mas só que é aquela parada. Você faz acompanhamento, o cara passa dieta, aí você não segue dieta, aí você vai pro que você acha, o achismo. É que... Tem que seguir dieta, mano. Mas também... Tem que seguir dieta. Show pra caramba, hotel. É foda seguir dieta, fica andando com as marmitas pra cima e pra baixo. Oxe, eu comecei assim, mano. Ganhar um peso depois sem passar por... Com o nutricionista, nem nada. Eu mandava alimentação, colocava um scoopzinho, um scoop só. De whey, pago, mandia uma aveia pra dentro. Passava o tempinho, comer de novo, aveia, whey, pago dentro. Aí eu comecei a dar um pouco, mas aí foi no natural. Só que mesmo assim, no natural, vasculariza muito. Aí acaba a voz engrossando um pouco. Mas ela não epitrofia da forma que seria que se fosse com um produto sintético, né, mano? Tem que ter acompanhamento no papo. Tem que ter acompanhamento. Se você vai no machismo, assim, ah, vou mandar esse aqui com esse aqui e vou ficar monstrão. Você tem que ter um acompanhamento. Por mais uma pessoa que seja profissional, ou uma pessoa que já é miliano na academia, mas, mano, cada corpo um corpo. Eu aconselho a pessoa ir no nutricionista e buscar... No endócrino, né? É, o médico esportivo, sabe? Hidroctonologista. E o que for pra passar, ele vai passar dentro do que ele prescrever pra você. E o que for pra passar, ele vai passar dentro do que ele prescrever pra você.